Que ontem teve rodada dupla pela segunda divisão do campeonato estadual E o Visão Celeste venceu de virada o Mossoró Vamos ver como é que foi esse jogo? Pelo grupo 1, Visão Celeste recebeu o Mossoró, precisando da vitória Com apenas um ponto somado, o jogo era mais do que decisivo para os donos da casa Mas foram os visitantes que começaram pressionando Com o Adalgiz e o Pitbull, que chuta nas mãos do goleiro O Visão também tenta chegar, mas com um chute fraco Em campo, o Mec tinha mais possibilidades na partida Do outro lado, o Visão tentava ganhar espaço O primeiro tempo foi com poucas chances para os dois lados Nos minutos finais, o Visão até foi para cima e tentou oferecer perigo, sem sucesso Nesta cobrança de falta, Jefferson faz bom lançamento para a área Mas ninguém chega e a primeira etapa fica no 0x0 O confronto recomeça mais agitado Neste lance, o Visão pede falta, mas o árbitro manda seguir Em contra-ataque rápido, o Mec tenta responder e quase abre o placar A equipe da região oeste do estado continua buscando Em cobrança de escanteio, mais uma boa chance aparece Uma não, duas A bola bate duas vezes na trave e quase o Mossoró balança as redes O Visão Celeste também se anima e parte para cima Pressiona e sofre com a marcação do adversário O camisa 11, Gaúcho arrisca com um chute forte de fora da área Que para nas mãos do goleiro Érico No lance seguinte, uma confusão na pequena área O árbitro vê mão na bola e marca pênalti ao favor dos donos da casa O camisa 9, Alisson vai para a cobrança Ele chuta, mas o goleiro Érico faz uma excelente defesa E o Visão deixa escapar chance de abrir o placar Em cobrança de falta perigosa para o Mossoró, Radames manda para a área Romeu recebe na cara do gol e mais uma vez a bola para na trave A pressão fica maior, o Mec tenta de todo jeito Em mais um lance de perigo, o goleiro Josivan quem brilha e faz uma bela defesa No entanto, os visitantes não desistem E aos 42 minutos de jogo, a bola finalmente encontra as redes Após chute cruzado, ela desvia e Raul abre o placar para o Mossoró Mas a alegria dura pouco Após cruzamento de Swetson na pequena área A bola desvia em Adalgiz o Pitbull e entra Gol contra e novamente tudo igual Um a um Com acréscimo de 5 minutos, ainda deu tempo fazer mais um com Gaúcho E o Visão conseguiu a virada Decretou a vitória e respira bem mais aliviado Para ir em busca de uma vaga no mata-mata Depois de um jogo movimentado no segundo tempo O Visão Celeste conseguiu a vitória de virada Somo agora 4 pontos e para avançar para a próxima fase Precisa apenas de um empate contra o Atlético Potiguar na última partida O peso de não conquistar os 3 pontos antes era muito complicado A gente buscava essa vitória e ela não vinha Empatamos em casa o último jogo contra o Atlético Então precisávamos dessa vitória para dar uma tranquilidade maior Para a gente chegar com o Atlético agora em boas condições de classificar Nós tivemos uma chance ímpar, uma oportunidade ímpar de sair com a vitória de campo E a desplicência final fez que nós tomássemos o revés Obrigado! 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 Obrigado!